Opa, fala! Tudo tranquilo? Romar, o nome do jogo aqui é Wender, Lilis. As minhas primeiras impressões com relação... Vamos pular, vamos grato pro gameplay. As minhas primeiras impressões foram bem positivas. Joguei mais ou menos umas duas horas, só que a versão... Acesso antecipado, né? Aqui já é o jogo final, né? 1.0. Metroidvania, plataforma, bem... Pelo que eu joguei lá no acesso antecipado, arroz com feijão, jogo bem bonito, né? É claro, naquele esquema... É um jogo indie, então... Opa, o ataque. Não dá assim pra esperar. Uma mega produção e tal, cheia de cutscenes e... Dublagens e a parada toda. Não, é bem simples. Vamos entrar. O mapa tá ali em cima, no canto superior direito. Tem... Toque esquiva mesmo, aí. Ali em cima tem o level 1 e... Barra de vida com... Os potes de vida. Opa! E essa primeira parte aqui é bem... É um tutorial, na verdade, né? Vai pular e tal. A gente ainda não tem nenhuma habilidade. O interessante é que as habilidades... Você vai adquirindo... Através dos inimigos, você meio que... Opa! Ganha a habilidade dos inimigos. Lá no começo tinha uma porta... Pra trás, agora que eu lembrei. Ah... É o tutorial... É... Mais tutorial, menu principal... Aqui... Capítulo 1, tempo de jogo... E mais algumas coisinhas ali... Vestígios, habilidades... Que a gente vai pegando os inimigos... Relíquias... Pistas aqui é... É sobre o jogo. Daqui a pouco aparece uma pista dessa. Dá pra quebrar os... Alguns objetos do mapa aqui. Fragment de amuleto. Parte do amuleto usado pela sacerdotisa branca. Bom de vida máxima. Não dá pra equipar isso, né? Não. É parte só. É parte do amuleto. Os controles... Funcionam bem. Pelo menos... Pelo que eu joguei. Pelo que eu tô jogando agora. Pista, no caso, Ló. A corrupção é atacar um dos seres... Fazendo com que sarcomas, tumores... Surjam pelo corpo. E... É bom... É importante ler isso aqui. Se você... Quer ficar por dentro do que tá acontecendo na parada. Outra coisa importante aqui é o ponto de descanso. É o checkpoint. É o famoso checkpoint. Ahn... Onde você descansa. E dá pra dar o save game também, né? Isso. Outra coisa importantíssima, cara... É você se inscrever no canal. Ahn... Se você curte metroidvania... Action RPG... Aqui no canal é basicamente isso. Que eu tenho... Action RPG... E... Metroidvania. Inclusive, um dos jogos que... Bombou bastante aqui no canal... Foi o Hollow Knight. Adorado por muitos. E odiado por... Quase ninguém. Se você odeia o Hollow Knight... Coloca aí na descrição do vídeo. Vamos prosseguir com o Ender. Vamos prosseguir com o Ender. A porrada nesses rapazes. Opa! Muito bom. Ali em cima... O mapa... É... Fica aquela bola ali... Branca, né? Com... Tipo um ponto dentro. Um ponto gordinho. É onde a gente tá. E aquele quadrado todinho ali... Aquele retângulo, na verdade... É a sala. É essa sala todinha aqui. É, olha lá. Você não vai se movimentando. Ai! Ai, pá, bosta. Tá aí. Tá com uma trilha sonora agora. O jogo... A versão de acesso até espada... Não tinha trilha sonora aqui não. Era bem... Vazio. Agora tá com um pianinho aí rolando. Eu lembro e não. Acesso até espada não tinha... Essas músicas não. Tinha música, mas em alguns determinados locais. Esse mapa era bem... Silencioso. A música, ela bate bem com a vibe... Né? Da parada. Pelo menos... Esses segundos que eu parei pra prestar atenção. Deve ter aberto lá em cima. Muito provavelmente. Opa! Opa! Eu acredito que é o inimigo mais difícil, hein? A barra de baixo ali é... Pega outro fragmento. A barra de baixo do inimigo acredito que seja... O equilíbrio. Você secando a barra de baixo. O inimigo meio dá uma... Uma capengada. Abre. Pra... Pra... Pra ataque. O caveleiro negro é esse rapaz aí, né? Tipo, essa bolinha aí. A rosa que tá perseguindo. Ele é que faz o ataque lá, ó. Pra quem não percebeu... É a bolinha rosa. Ó. Tem outras bolinhas rosas que são exatamente... As habilidades que... A gente vai coletando... Dos próprios inimigos. Tá aí. Mais uma pista. No caso... História. Corrupção na terra de nós, enfim. A corrupção na maldição aqui. Enfim. Vamos partir pra gameplay, né? Senão... A gente vai ficar lendo essas pistas aí. Tem que ter o pulo duplo. O pulo duplo é logo aqui. A gente vai ter um boss já. Vai. Ainda não tem acesso a esses menus. Então, só... Save. Vamos tentar despachar esse primeiro boss, então. Não tem dublagem. É assim mesmo. Ah. O que não me incomoda. Incomoda alguém? A falta dessa dublagem. Acho que eu já tô meio acostumado a jogar jogo assim. Aí nem me incomoda. Opa! Ah, é pra lá. Isso, ó. Quebrou tipo o equilíbrio. Ela deu uma... Uma capengada ali. E tem que ficar... Tem que prestar atenção no flash de luz que aparece no... Segunda fase. Segunda fase. Ixi. Ixi. Ó o flash de luz. O flash de luz é o que indica... O hit. O hit. No olho. Não tem que prestar atenção. Aí. Era pra ter feito a esquiva ali pra... Pra bunda dela. Ó, velho. Agora sim. Vai. Mas que imbecilidade que eu fiz ali. Chuva de sangue. É uma conhecida. É uma conhecida do personagem. Aí você meio que... Purifica. E você vai ver uma cutscenezinha. Vamos pôr lá. Vamos pôr lá. E sabe ele dá ganhando uma habilidade, ó. Girou uma bola de ferro. Que é justamente o que o boss usa, né. Na primeira fase. Aquela bola de ferro. E... Tá aí. E o pulo duplo. Pulo duplo. Bom que eles colocaram o pulo duplo. Logo aqui no começo, né. Foi purificado. Exatamente. Lily. É o nome do personagem. E você vai achando as pistas e tem informações também sobre essa galera aí, acredito eu. Eu cheguei sim a destravar algumas pistas. Então, com pulo duplo, dá pra poder ter acesso. Vamos salvar aqui. Habilidades. Tá aqui. Vamos colocar. Tem os sets, né. Ó. 7.1. 7.2. Dá pra pôr relíquia? Não. Não. Aqui. O codex. O codex onde fica armazenadas as coisas. O que eu faria aqui, se eu tivesse, por exemplo, tentando fazer 100% ou alguma coisa assim. Eu ia voltar pro início e andar de novo com pulo duplo. Agora sim, temos uma relíquia. Eu voltaria pro início do jogo e andaria tudo de novo com pulo duplo pra poder descobrir as passagens. Se tem alguma passagem ou não. Mas no caso do vídeo aqui, vamos pra frente ali, né. Aumenta um pouco o ponto de vida. Rosário usado pela guardinha. Equipamos. Tá equipado. Salva, salva. Dá um save gummy. Vamos pra frente. Dá pra ver o mapa inteiro? Dá lá. Eu meio que voltaria tudo pro começo ali. É pouquinho, mas... Vamos pra frente. Aí. Vai ter o cavalinho. Saímos ali da paróquia. Falou um diálogo. Vamos descansar um pouco. Eu tô sem o controle. Eu só posso passar o diálogo no caso. Eu já salvei, mas salva de novo. Não é aqui que tem um cavalinho, não? A chuva da morte. Tem até uma coisa a ver com a história do jogo aí. Isso. Acho que é o cavalinho. O visual do jogo é bem legal. O personagem principal não fala. O personagem principal não fala. Tá completamente corrompido. Tá completamente corrompido. Tá ali. Carro balinho. Por muito tempo você serviu a sacerdote da branca. Tô no cocheio dos vagiões. Blá, blá, blá. Bloquei segundo mapa. Isso. Ah tá. A gente pode... Oh, caceta. Isso. Tá ali. Tá ali embaixo, ó. No canto... Inferior esquerdo ali. Tem a habilidade. A gente tem um número... Específico de vezes pra poder utilizar essa habilidade. Não é um bagulho infinito. Vamos usar nesse cara aqui. Parece a... Como é que é o nome dela? Esqueci, velho. Que a gente matou aí agora. Que a gente purificou. A gente não matou. A gente purificou. Do boss. Do boss. Opa. Nem vi. Flores vermelhas e brancas. Vermelha restaura a habilidade. E a branca... Número de preces. Que é o pó de vida. Então se eu vier aqui usar aqui... Opa. Aperto tudo errado. Aqui. Tenho 11 usos. Se eu pegar a branca ali... Não. A branca é pó de vida. Vou usar um. Pegou e encheu. Um por cima, né? Tá vermelha ali. Ó. Caiu pra 10. Ganhei mais 3 ali. Na hora que quebrou. Foi pro máximo, né? Porque só tinha 3 mesmo. Level up. Level up eu não lembro qual que é o... O impacto. Talvez o ponto de vida. Eu ainda não vi o impacto ali. Level 3 barra 100. Ponto de vida 115. Se eu subir de novo de level aqui. Dá uma olhadinha no ponto de vida pra ver se aumenta. Ah, mas que vacilo. Não tem mapa? Ah, eu desliguei o mapa sem querer. Tá, ele tá na segunda... Na segunda... Ixi. Agora fica duas bolinhas rosas ali voando. Porque... Porque a gente tem duas habilidades. Vou olhar sempre pra... Opa. Beleza. Aqui em cima. Ai. Quase, quase. Tem um outro rapaz aqui. Ai. Vamos usar a pressa e já pegar ali a florzinha, ó. Já recupera de volta. Tem um rapaz aqui que é uma outra habilidade. Que eu lembro que eu peguei. Ah, eu não vou descer aqui, né? Aqui em cima, ó. Ali em cima. A gente tem que dar a volta aqui. É esse aqui. Esse galau. Que frio, mamãe. É um monstro... É um monstro... Que conversa fiada, velho. Aí vamos purificar. Avelhidade. O pequeno escalador ataca em um movimento vindo de cima. Causando dano aos oponentes próximos no momento da re... Da terrejade. Você joga tipo uma melequinha. Ah, tipo uma melequinha. Vamos achar um banco aqui pra eu poder usar e testar. É o cavalo, é o cavalo. É o cavalo, é o cavalo. Tá segurando... Ali. Beleza, o cavalo apareceu. Deve ser o fast travel. Eu não lembro o fast travel no jogo. Viagem rápida. Viagem rápida. Habilidades. Tá aqui. Vamos colocar e usar. Relíquias. Fica ali no banco, né? Olha só. Os dois... Os dois que estão... Os três, na verdade. Que são as habilidades. As três habilidades. Os três personagens ali. Vamos ver se é o cavalo mesmo. Viagem rápida. A gente pode voltar pro banco lá. Aqui. É, é o cavalo mesmo aí, ó. Doi palito. Vamos usar. Tá no B. Eu tô jogando no PC, né? Ah, então... E usando o controle do Xbox. Então tá no B ali. Tem pro Switch também o jogo. Aqui. É, ele joga um desses bichos aí. Tem pro Nintendo Switch também o jogo. E... Reza a lenda. Na real, no site oficial dele está escrito que... Talvez... Vai sair pra Playstation 4 e... Xbox. Mas assim... Acredito que... Eles tenham conseguido a grana, cara. Pra poder fazer esse lançamento nas outras plataformas. Joga uma lequinha. Aí tem um cordal ali, hein? Tem um cordal. Tem um tempo de espera até que eu possa usar novamente. Agora dá pra pegar esses caras aí, né? Aí, ó. Ah, eles são fraquinhos. Os outros... Ali em cima tem a... Ixi, mas ele... Eu pensei que ia bater na cara do rapaz. Não, ele tipo varou o monstro. Então... Ele só dá o dano no impacto ali. Tem como dar o upgrade nas habilidades. Nessas habilidades. Pra poder elas ficarem mais eficientes. Inclusive, eu fiz alguns no acesso antecipado. E você usa aqueles pontos ali. Vestígio de dor. Vestígio de ódio. Que tá lá no cantinho. Vestígio de alma. Esses vestígios aí que você usa. Pelo menos o de dor, eu tô ligado. Que usa pra poder... Fazer o upgrade nas habil... Opa! Nas habilidades. Larga o controle pra você ver o que acontece. A gente pode pegar de volta aqui. Ah, mas eu nem tinha gastado, né, vai? Então, bem interessante o gameplay. Não é muito complexo. Essa é a verdade. Ó, subiu de nível. Vamos ver. Não, não teve nenhum... Nenhum aumento no ponto de vida ali. Força. Ok. Capítulo 2. 23 minutos. Muito bem. Ainda não sei pra que serve aquele nível ali. Por enquanto é só o número. Provavelmente tem um... Um... Um sentido... É... Uma lógica ali por trás do level up. Alguma vantagem. Muito bem. O vídeo fica por aqui. Gameplay rápida. Só pra poder... Deixar registrado aqui. E... Mostrar um pouquinho do Ender Lilies. Se você curte Metroidvania e Action RPG. Esse tipo de... De jogo. Se inscreve aí no canal. Porque eu faço bastante aqui. E se você bota fé em mais gameplay do Ender. Deixe aí na seção de comentários. O joinha também é fera. E a gente se fala na próxima. Um abração. Falou. Tchau. 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 Tchau.